Confiabilidade e responsabilidade é aqui, no Estúdio 1. Contatos pelo telefone 619-9359-5858. Regue Pedra e de qualidade. Você só ouve no Estúdio Number One Records. Number One Records. Estúdio Number One Records. Number One Records. O Estúdio Pedra do entorno sul de Brasília. Do entorno sul de Brasília. Confiabilidade e responsabilidade é aqui, no Estúdio 1. Contatos pelo telefone 619-9359-5858. Regue Pedra e de qualidade. Você só ouve no Estúdio Number One Records. Number One Records.